Itaipu, uma das maravilhas da engenharia moderna, foi construída no Rio Paraná por brasileiros e paraguaios. Em 40 anos de existência, estive sempre à frente na pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras para superar os desafios. Hoje, a maior geradora de energia limpa do planeta, produz a partir de um recurso renovável, a água, grande parte da eletricidade que move o Brasil e o Paraguai. Sua produção anual seria capaz de abastecer o mundo inteiro por dois dias, ou Portugal por dois anos. E suas ações e cuidados socioambientais vão além da preocupação com o desenvolvimento sustentável. Itaipu pensa e atua no desenvolvimento responsável, para esta e para as futuras gerações. Nesse sentido, destacam-se projetos para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, como o veículo elétrico, liderado pela Itaipu e que conta com diversas parcerias globais. Como resultado, foram produzidos em centro de montagem mais de 60 protótipos de automóveis, mini-ônibus, utilitários e outros, que circulam na frota da empresa ou nas instituições parceiras. Agora, em uma iniciativa conjunta com o Centro de Inovação Português CEIA, experto no desenvolvimento de soluções de mobilidade e conectividade inteligente, Itaipu quer tornar-se referência mundial na pesquisa, desenvolvimento, teste e industrialização de tecnologias avançadas de mobilidade de nova geração. O projeto de cooperação técnica para a mobilidade elétrica inteligente tem, dentre seus objetivos, estabelecer uma rede internacional de pesquisa e conhecimento, envolvendo institutos como o Parque Tecnológico Itaipu, e universidades do Brasil, Paraguai, Portugal e outros países. Criar ambientes de testes e experiência na área da usina por meio do compartilhamento de veículos elétricos e outros equipamentos de mobilidade. E fomentar o desenvolvimento das indústrias nacionais como exemplo de cooperação para a competitividade. Ao tratar o Brasil, o Paraguai, o Mercosul e a União Europeia de forma integrada, o projeto estará alinhado às decisões do Grupo de Trabalho Brasil-União Europeia sobre temas econômicos. E a partir da cooperação, criará uma cadeia de valor para a mobilidade elétrica inteligente, da pesquisa e desenvolvimento à industrialização de soluções. Dividido em três etapas até 2020, o projeto prevê. Na primeira etapa, será implementado na Itaipu o Mobmi, sistema de controle e monitoramento criado pelo CEIA. A seguir, serão desenvolvidas conjuntamente novas soluções de mobilidade inteligente em iniciativas piloto, nas cidades de Curitiba e Brasília, para a Copa do Mundo. Posteriormente, iniciativas similares serão aplicadas em cidades do Paraguai e do Brasil. A segunda etapa tem seu foco em Itaipu, com o desenvolvimento e implementação de um sistema de compartilhamento de veículos elétricos de forma a otimizar seu uso e priorizar o atendimento ao usuário. Como resultado, a iniciativa poderá ser replicada em outros ambientes, principalmente indústrias e empresas. Finalmente, a terceira etapa irá fomentar a industrialização das novas soluções e tecnologias de mobilidade inteligente, desenvolvidas a partir das experiências piloto. Como signatários do Pacto Global das Nações Unidas, Itaipu e CEIA seguem princípios de boas práticas organizacionais, promovendo a ética e a integridade. Por isso, neste projeto, comprometem-se a seguir a metodologia do Pacto Global para aprimoramento da governança em parcerias com os diferentes stakeholders. Juntos, Itaipu e CEIA desejam estabelecer um novo parâmetro de excelência e inovação para a mobilidade global, beneficiando não só as empresas e as entidades parceiras, mas o meio ambiente, o futuro do planeta e de todas as pessoas. Itaipu, Laboratório de Mobilidade Inteligente de Nova Geração. Laboratório de Mobilidade Inteligente de Nova Geração.